Olá, meu nome é André Minuti, eu sou palestrante, senhor da empresa Minuti Resultados na Prática, analista de perfil comportamental, eu estou aqui para te ajudar a se recolocar no mercado de trabalho ou se colocar, talvez você saindo da faculdade, talvez você que recentemente saiu de um trabalho, chegou a hora de uma nova vaga, chegou a hora de estar atuando. Eu sei, nós estamos passando por um momento difícil, só que esse momento vai passar. Muitas empresas vão contratar, algumas delas já estão contratando e você tem que estar preparado. Eu não quero dar aqui as dicas básicas que todo mundo dá. Ah, chegue no horário, conheça a empresa, isso é básico, isso é fundamental. Eu quero que você vá além. Primeiro passo, continue estudando sobre a tua área. Como assim, André? Se você é da área de marketing, você busca uma vaga na área de marketing, continue estudando enquanto você não está trabalhando. Se especialize em marketing. Se você é da área de comunicação, estude sobre comunicação. Se você é da área de direito, continue estudando. Você vai adquirindo conhecimento mais do que os outros candidatos. A maior parte para. Depois, adquira. Adquira habilidade comportamental e emocional. Como assim, André? Desenvolva as famosas soft skills. As habilidades mais solicitadas hoje no mundo corporativo. Tem a ver com o comportamento e com as emoções. Eu vou falar aqui sobre três delas. As minhas preferidas. As que eu mais analisei ao longo dos anos em processos de recrutamento e seleção. A primeira diz sobre inteligência emocional. Inteligência emocional descrita por Daniel Goleman, a capacidade de integrarmos razão e emoção para atingirmos os melhores resultados. Ele define os 18 passos fundamentais da inteligência emocional. O que eu faço, André? Identifique, veja cada um desses itens. Dê uma nota para você e veja o que você precisa melhorar. Trabalhe isso de forma rápida. A segunda é a comunicação. Seja especialista em comunicação. Faça cursos de comunicação. Leia livros de comunicação. Analise pessoas que você goste. Provavelmente você vai identificar. Essas pessoas comunicam bem. Eu descobri ao longo dos anos que as pessoas de sucesso no mundo são as pessoas que comunicam bem. Ok? Terceiro. Empatia. Procure se colocar no lugar das pessoas quando você vai para uma entrevista no lugar do recrutador, no lugar da empresa. Procure se colocar no lugar da empresa. Coloque-se como o dono do negócio. Isso mesmo. Como se você fosse o dono do negócio. Coloque numa entrevista, no momento que você quer crescer, que você quer fazer a diferença. Você não quer só emprego. Você quer fazer a diferença naquela empresa. Você quer que a empresa tenha sucesso. porque o sucesso da empresa é a garantia do seu sucesso. Seja especialista em vendas. Estude sobre vendas. Mas André, eu me formei em psicologia, em direito, em medicina. Você está dizendo para eu me especializar em vendas para conseguir uma vaga? Sim. Porque nós estamos vendendo o tempo todo produtos, serviços ou as nossas ideias. E quando nós vamos para uma entrevista, para um processo seletivo, é um processo de venda. Eu estou me vendendo como profissional. E isso vai fazer toda a diferença. Você precisa entender sobre gatilhos mentais. E por fim, conheça sobre análise de perfil comportamental. Estude sobre os quatro perfis. O dominante, o influente, o estável, o conforme. Para quê? Para que você se conhecendo, você consiga numa entrevista, falar sobre o teu perfil e as características fortes que você tem. E também para que você consiga identificar o perfil do recrutador e possa falar a linguagem dele. Dessa forma, você aumenta muito as tuas chances de sucesso. E é o que eu desejo para você. Sucesso. Um grande abraço.